Hoje, meus amigos, é o seguinte, rapaziada, agora são 1h13 da manhã, mano, e eu vou trollar o aeronato agora, mano, isso mesmo, velho, fica até o final desse vídeo, mano, porque o bagulho vai ser louco, vem comigo, mano, eu deixei de dormir essa noite pra gravar esse vídeo. Tá fechado. Tá fechado. Renato, você vai ver. Gui, tá apelado? Vou agarrar você? Pode. Deixa eu falar, rapidão, eu vou trollar o rei agora. Que? É o meio que eu vou agarrar amanhã. Aham. Bate. Não, 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 não. Ele vai acordar amanhã, já tá feito, já. Amanhã você vê. Fala boa noite. Bate. Viada, ele tá tão correio da manhã. Eu sei, o problema é dele. Rapaziada, vou apagar pra você aqui. Alô, Gui. Deixa eu ver o Renan. Renan, tá apelado? Aí tu coloca uma coberta aí. Hã? Eu tô gravando. Tô ouvindo, né? De coiaquinha que é só. Ah, tá. De coiaquinha, tá. Perdi o jeito, de dizer. Renan. Essa sorte, mano, zoa, hein? Vou trollar o Renan agora, mano. Então vai, então. Fica aqui com isso. Tô assistindo esse moquinho que vem de boinha. Ah, vai, Bruno. Como é que você vai fazer? Amanhã você vai ver. Só vou contar com o nosso estrito. Mas tá zoa? Aham, tchau. Paga a luz. Paga o si. Tchau. Paga a luz. Só porque o Renan foi chato, querido. Rapaziada. Bem bonito, mano. Eu vou dizer, cara, o bagulho vai ser mais nervoso, né? É o seguinte, rapaziada. Vocês estão vendo aqui a... Por que eu tô sussurrando? Se a moto tem um monte de barulho e ninguém acorda. Ah, isso que eu não entendi. Fala, mano. É o seguinte, rapaziada. Hoje o Coronado tá aqui pra me ajudar numa grande trollagem de baixo coroa. O bagulho é o seguinte. Deixar a hort do Renan toda rosa essa madrugada. Toda rosa. Amanhã eles vão acordar e vamos ver essa hort rosa, rapaziada. Mano, o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser pancada. E é o seguinte. Amanhã o Renan tem um compromisso muito, mas muito importante pra fazer. Que é entregar a XJ6 dele dos sorteios. Vocês aí ficaram sabendo que ele sorteou uma XJ6. E, velho, ele vai entregar a XJ6 amanhã pra uma mulher chamada Rosana. Velho, é uns KMs aqui de Londrina. Então ele dormiu cedo hoje pra ir cedo amanhã entregar a moto pra ela. E, velho, assim que ele acordar ele vai ver a horneteira dele toda rosa. E, mano, vai ser incrível. E, rapaziada, por que eu vou fazer essa trollagem com o Renato? Mano, quem lembra da trollagem que ele fez com a minha hornete batendo com o martelo no tanque e furou? Quem lembra? Não importa o tanto de dinheiro que eu vou gastar, mas eu vou me pingar, viado. Não! Nossa, mano, que isso? Nossa, velho. Cuidado, cara, velho. Ah, cheguei. Velho. Mas a minha é a sua cara, mano. Valeu a pena de tudo, velho. Eu tô bravo junto com você, velho. Sabe por quê? Eu vou te esmanhar. Você sabe por quê? Eu não consegui ar, só. Pra quem não lembrava, vocês acabaram de ver aí na tela, mano. O Renato me trollou pegando o martelo e blau, 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 blau. Acabou com toda a minha hornete. Mas, velho, eu não vou deixar isso branco. Corona, não me esqueci. Faz tempo pra quem fez, pra quem foi trollado, nunca esquece, parceiro. Ou seja, vai ter vingança e vai ser no dia mais corrido da vida dele, que vai ser a entrega da XJ6 dele, tá ligado? Mano, imagine, amanhã você acorda, ai, ai, vou entregar uma XJ6 com uma inscrita que ganhou e acorda com a hornete dele todinha rosa. Vamos começar? Mano, fala que a zoeira é 1 e 20, mano. É, não, eu mostrei, eu mostrei. Era 1 e 13, então, mano, o bagulho é real, mano, é real, é real. Mas ele vai acordar, mano, e vai tá tudo trollado, todinho, 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 todinho. Ô, Coronado, é pra fazer feio? Pra fazer feio? Feio, não é pra deixar bonita, não. Pra fazer feio. Vai ficar mais em choque ainda, né? Como que eu vou andar com nenhum negócio feio, descer? Feio, feio. Vamos zoar o bagulho, zoar o plantão. Fechou? Então, mano, vamos começar. Sem mais enrolação, partiu, vamos começar a trollar. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 É uma vingança, na verdade eu não tenho aqui, só que você me enganou muito feio. Eu tenho que ficar quietinho, eu não vou falar, não vou brigar, porque mano, eu fiz muita maldade de celular, então eu tenho dinheiro. Você tá me devendo essa? Eu tô te devendo. Mas é o seguinte, tá pago. Tá pago. Tá gostado ou não gostado? Só pra me saber assim, no fundo do coração. Não gostou? Quer que eu tire? Não, eu tire depois, pode deixar. Você tira depois? Não, não, tá tranquilo, eu lá. Você faz tudo o resto agora. Ali a partir da moto, a moto é sua. Eu fiz. Tanto que você viram no final. Então tá bom, então. Parece que ele vai fazer uma vingança contra mim. Você tá ferrado. Parece que eu tô ferrado agora. Tô ferrado. É, eu também senti. Olha lá. Faixe pra lá, ô. Faixe, ô. Faixe. Ai. Sai, meu amor. Ai, meu amor. Sai, foco, como você fez isso? Tá maluco, doido? Você... Das trevas? Mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais, deixe muito o seu like. Comentei qual que é a troca que eu vou fazer com você, Renan, que é muito da hora, mano. Vai, vai. Olha, é que a Mercedes bomba, mano. Na moral, mano. Fica vendo. É isso, velho. Valeu, falou. Fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.